Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Direto das Bancas, direto, você sabe de onde, da Banca do Norte Shopping, aqui no Carrefour, na saída do Carrefour do Norte Shopping, dentro do estacionamento, tem uma banca bem legal que você vai encontrar tudo o que você procura, e a gente começa com um novo lançamento, o aguardado lançamento, DC Pocket, DC de bolsa, é a edição bonitona aí, ó, do Watchmen, o fim está próximo, ó que beleza, tá? A edição chegou agora, então, ó, custando R$ 79,90, barba, mas está salgado o preço da cara, mas tem a coleção completa aqui, né, são duas edições, o Watchmen completinho, para quem ainda não viu, o valor mais em conta que você vai encontrar agora é a versão de bolsa, lembrando que também tem, ó, o Reino da Manhã chegou também, tá, que essa daqui é a edição 1, não é exatamente uma coleção, eles não estão exatamente numerados, tá, mas se você também não viu o Reino da Manhã, tem um programa especial aqui no canal sobre essa edição. Vou te mostrar essa curiosidade que chegou aqui também, e vai aparecer lá no canal, tá, que é o Blind Pack do, da paródia da Turma da Mônica para o One Piece, que virou o One Peixe, tá, um peixe, ó, a gente tem aqui as capas variantes, né, que você não sabe qual capa vai ter aqui dentro, você abre e é na sorte, né, essa daqui tem uma única cópia, aí tem 50 cópias dessa, 500 dessa, e obviamente essa daqui é a mais fácil de sair, né, essa coleção teve, essa ideia de Blind Pack saiu ano passado com uma coleção do Batman, eu comprei, mostrei no canal, vou abrir uma dessa também, vou pegar uma dessa aqui, vou abrir, e vai sair uma também do Tio Patinhas, da primeira edição ali, escrita pelo Jason Warrow, que traz a história do, da moedinha do destino, né, então, vai ter um Blind Pack também, que é a arte exclusiva, que só tem uma cópia, é a arte do Frank Miga, é quem tinha o Patinhas engraçado do Frank Miga, então fica aí a curiosidade, só tem uma, só tem um pacotinho aqui, ó, tinha o outro que já é meu, então, só tem um pacotinho, se você quiser, aí pegar o, a paródia da Turma da Mônica. Vamos pra DC, DC chegou, Mulher Maravilha e Flash número 5, a fase do Tom King, e a reta final, na verdade, número 6, né, e a última edição aqui do Mike Deodato Jr. desenhando o Flash, tá, então aqui, ó, reta final do material, revista mensal, que custa R$19,90, é uma das revistas mais em conta pra você que quer ver revista mensal, Mulher Maravilha e Flash, então, tem aqui com, com grandes nomes envolvidos no material. Também mensal baratinha, tem Batman e Superman Melhores do Mundo, traz um material muito bom do Mark Waid com o Damora, olha com essa capa bonitona aqui, ó, olha a quarta capa, e aqui dentro a gente tem as edições, deixa eu ver, número 25 e tem o anual, tá, do Superman e Batman World's Finest, tá, então, essa daqui traz a edição mensal e o anual. Tá, material também, bem bacana. Ainda pela DC, ainda pelas mensais, a revista do Batman, porra, tu tá de novo envolvido com a mulher gata, ninguém aguenta mais isso, tá, Chips e Darts, vamos lá, vamos reciclar ideias, né, Chips e Darts, então, edição número 20 barra 102, revista do Batman aí, ó, quarta capa, custando R$27,90, então, fase do Batman aí atual rolando por aqui, e também tem a coleção DC, Grandes Heróis DC, R$9,52, que traz a fase lá dos R$9,52, né, de 10 anos atrás, sendo relançada nesse formato, é uma coleção que vale muito a pena, tá, pra você que não leu, que tem muita coisa boa, todas as edições custam R$39,90 e trazem geralmente arcos fechados, tá, então, aqui, essa daqui é a edição número 7, tá, mas aqui a gente tem outras também, ó, a gente tem a do Aquaman, que é muito, muito boa, tem a fase inicial do Superman, aqui, do Grant Morrison, tem essa daqui do Batman, e aqui tem, ó, também a da Giga das Dias, você pode comprar qualquer uma delas, que elas não são continuação uma da outra, você pode comprar, por exemplo, só o personagem que te interessar, tá, tem esse tijolão aqui do Star Wars, Carnaigas Rebeldes e o Império, ó, com essa capa com Jabba the Hutt aqui, bem legal, ó, quarta capa aqui, custando R$74,90, nós temos esse quadrinho com 240 páginas, tá, trazendo, então, aí, um material alternativo, aí, diferenciado de Star Wars. Pela Marvel chegou X-Men, tá, reta final aí, que é da Tisa, a gente tem a edição número 22 do Wolverine, tá, que é a quarta capa do material, trazendo 112 páginas de quadrinho, custando R$31,90, então, reta final aí do Wolverine. Saiu também o X-Men Lendas Tempestade, isso aqui que traz aquelas histórias alternativas, na verdade, são nem realidades alternativas, são histórias nunca contadas de momentos do passado, tá, então, isso aqui é um retorno, ó, aos X-Men da década de 80, custando R$34,90, X-Men Lendas, então, essas aqui são fechadas, tá, essas aqui, cada uma delas traz uma história à parte, você não precisa estar comprando a série Lendas, você pode comprar o que te interessar. E essa daqui, cara, essa capa aqui, porra, é espetacular, as cores, tudo isso aqui parece aquele jogo do X-Men dos anos 90, cara, isso aqui vale uma tatuagem, tá, então, X-Men 92, ó, Lillapalooza, ó, material que saiu em 2016, aqui tá compiladinho X-Men 92, ó, de 2016, são 120 páginas de quadrinho, ao preço de R$31,90, material com as historinhas aqui, baseadas na animação, né, que tá bem legal aí a nova fase da animação. Vamos descer aqui pro capa dura, porque chegou muita coisa legal aqui também, é um lugar que você encontra muito material em capa dura, a gente tem aqui, ó, Thor Vikings, tá, material do Garcianes com o Glenn Fabry, Thor lutando contra zumbis, tá, material muito legal, tem review aqui no canal, tá, chegou o Coringa Mundo, temos também aqui embaixo, Presidente Rex, ó, Superman e Presidente Rex Luthor, tem o crossover do Dragoneiro com o Conan, vai ter review no canal, tá, materiais de capa dura aqui, então, em profusão, muita coisa, e aqui embaixo também, ó, todos os lançamentos, chegou o Feudo de Sangue, ó, edição do Spawn escrita pelo Alamur, o Violador também do Alamur tem por aqui, tá, os materiais do Walking Dead e do Demogador, que são quinzenais, também chegam, bem como os materiais do Star Wars, ó, e tem vários números da coleção quinzenal, beleza? E também, obviamente, vasta série de mangás aqui, os materiais da Disney e Turma da Mônica, tá, então se tu é aqui do Rio, da Zona Norte, aproveita, passa por aqui e pega suas revistinhas, que aqui tá bom demais, beleza? Então foi isso aqui, mais um Direto das Bancas, Direto da Banca do Norte Shopping, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.